O tema de discernimento vocacional, que é propor um projeto de vida. Os grupos de opções, de espaço jovem, que nós devemos cultivar, é uma resposta maravilhosa. O jovem, aquele que frequenta as nossas comunidades, paróquias, dioceses, ele enfrenta desafios para ter sua voz ouvida e também compreendida na sua própria comunidade? Certamente podemos encontrar ali movimentos que têm todo o seu estilo, e já uma estrutura de organização da paróquia, da comunidade, que fica difícil jovem se sentir. Até as crismas, fica um convite vago, quem quiser participar do grupo jovem, mas só isso tem, e não tem outros espaços jovens, nos quais a gente se sinta bem e faça também propostas para evangelizar outros jovens. Então, é um desafio enorme que nós temos aí. Eu vejo que o Papa Francisco está querendo debater a questão. Nós estivemos lá em Roma, visitando lá o Papa, por causa da canonização, esperamos, do padre Donizete de Tambarro. Então, lá foi a semana dos pré-sínodo. Os nossos jovens quatro do Brasil, representantes dos segmentos que a Comissão da Juventude tem, então foram até lá. Eles foram nos representar preparando o sínodo de outubro. Agora, no mês de março, eles foram. Então, são expressões que são novidade para a Igreja. O Papa nunca fez um pré-sínodo deste modo, ainda mais com os jovens, sendo protagonistas para falar a linguagem deles. O Papa quis ouvi-los. Já no pré-sínodo, mais especificamente, depois haverá, claro, o sínodo dos bispos, com todos esses materiais levantados, para que os próprios bispos tenham uma atitude e possam refletir e decidir os caminhos para a evangelização da juventude. Pois é, a gente está falando aí sobre os jovens, vocação, discernimento vocacional, sínodo dos bispos. E aqui no Brasil, no sul do Brasil, alguns regionais se uniram para lançar uma iniciativa muito especial, que a gente quer que você confira aí na sequência. A ação evangelizadora a cada comunidade, uma nova vocação, surgiu no sul do Brasil e segue o pedido do próprio Jesus, o de rezar ao Senhor da Messe para que envie operários. A iniciativa já está presente em mais de 50 dioceses brasileiras e tem uma proposta bastante simples, rezar pelas vocações em cada momento de encontro comunitário. Além da oração, a ação evangelizadora deseja disseminar uma cultura vocacional por meio do compartilhamento de depoimentos e testemunhos de quem vive com alegria a sua vocação. Dioceses, comunidades e até mesmo qualquer leigo, podem enviar um testemunho para ser divulgado no site da ação. A ideia do projeto é formar uma rede de animação vocacional em todo o país. A iniciativa é um tanto quanto ousada, mas ao mesmo tempo é muito simples. Ela traz algo que já é da nossa vivência e, claro, que é muito eficiente, que é a oração. Mas, apesar de ser evidente, é preciso a gente, então, uma campanha para reforçar a oração pelas vocações? Sim. O fato de ter dado tão certo lá no Sul e estar se expandindo também para as outras dioceses, os outros regionais que estão assumindo em forma de campanha, mostra que, de fato, é preciso fazer campanha. como nós, para fazer propaganda em vista de uma profissão, é preciso ver a riqueza que é. E a melhor propaganda é o testemunho pessoal. Mas, se nós nos organizamos em comunidades para que haja oração, é o que Jesus disse, Pedir ao Senhor da Mestre que envie operários para a sua Mestre. Então, a primeira coisa é a oração. Depois, a maneira de criar um ambiente vocacional. Nós diríamos até que esta realidade vocacional deve se colocar em todas as pastorais, movimentos e todas as instâncias da igreja, né? A dimensão vocacional. E depois, dizer que os projetos de vida, claro que para a vida consagrada, e nós, pensando que cada comunidade uma vocação, alarga-se para a consagração, mas também para os ministérios leigos, né? Que tudo seja assumido como vocação. Daí a importância de nós fazermos campanha com oração, com essa proposta concreta, e depois de trabalharmos o acompanhamento, né? O discernimento vocacional. Que é quem entende, sejam os pais que vivem a sua vocação no matrimônio, são os primeiros orientadores para o matrimônio. Depois, uma pastoral familiar, né? Assim também, as vocações e ministérios na igreja, nós podemos dizer, quando numa diocese existe um trabalho de pastoral vocacional, faz uma diferença enorme. É uma forma de campanha. É ter organizado uma pastoral. Onde não tem, é claro que os resultados são menores. Então, se nós quisermos, precisamos de realmente nos empenhar. E é bonito ver toda essa campanha que está dando tão certo, cada comunidade, uma vocação. Pois é, e para você que está nos acompanhando, se você quiser conhecer essa iniciativa, então, cada comunidade, uma nova vocação, basta acessar aí, então, vocações.org. Bem simples, bem fácil, para não ficar difícil na hora de pesquisar. Quem sabe aí você, então, leve essa iniciativa para a sua paróquia, a diocese, ou mesmo para o seu movimento ou pastoral. Sua alegria, realmente, é um antídoto. Conta todos os males. Fazer a vontade de Deus é a nossa felicidade. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.